Deus vai começar a te libertar de todas aquelas pessoas que não te respeitam como pessoa, não te respeitam como filho e filha de Deus. É um tempo novo que vai chegar na tua vida, porque você já foi muito desvalorizado, muito desrespeitado nesse lugar. E você não é qualquer pessoa, você é filho e filha de Deus, você tem uma história linda com Deus e essa história tem que ser respeitada, não porque você é melhor que alguém, mas porque você tem um pai que lhe defende e deseja que você viva o melhor. Então se você crer, toma posse e diga, Senhor eu permito, declara em nome de Jesus, eu permito.